Olá, eu sou o Eklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta Espaço. Hoje vamos fazer um vídeo interessante, mas muito rápido. É comemorando o Brasil na Copa. Vamos para isso, vamos utilizar. Cadê o trem, gente? Cadê o trem? Cadê? 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 Cadê mesmo? Cadê? Ai, coisa... Nossa! Que demora! Isso, pronto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Coisa! Pronto. Não, 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 não. Eu quero uma coisa. Brasil e Sérvia... Ai, que diabo! Cala a boca! Brasil e Sérvia. Vamos na mão limpa mesmo. Primeiro... Acho que esse aqui vai dar certo. Minha paleta... Nossa, como está baixinha essa paleta. Até me atrapalha, não? Pronto. 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 Primeiro... Isso. Pronto. 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 É aqui. Então, já escutei, assim, depois é assim, e assim. Agora... Isso. 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 Muito bom. Isso. 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 E aí tem umas manchinhas aqui Não tá perfeito gente, mas Pra uma comemoração rapidinho Aqui também Muito bom Agora E aí 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 Espero que estejam gostando, hoje tem, hoje tem a estreia do Brasil e é justamente... Com esse aqui, isso. Não! Brasil e Sérvia, hoje às 4 horas da tarde. Está todo mundo esperando um resultado muito favorável em torno do Brasil, mas, não vamos pôr... Brasil e Sérvia se enfrentam hoje às 4 horas da tarde. Depois... Errei a cor. Nesse vídeo eu vou pôr meu palpite, assim que eu terminar o desenho e depois eu comento com vocês se eu acertei ou errei. Claro que eu vou pôr favorável para o Brasil, né? Afinal... E aí... 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 A bandeirinha está muito bonitinha não. Vamos começar pelo azul. Não, não gostei desse azul não. Vai esse aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui que eu apaguei aqui. Estou misturando as cores. Se misturar as cores, forma uma outra, não tem nada a ver com o que eu quero. Tá bom. Agora preciso de um bem grande. Isso. Opa. 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 Vamos lá. 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 muito bom agora sim agora eu quero esse aqui mesmo As cores. Do Brasil e da Sérvia. Vermelho. Qual é o topor? Azul. 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 Pronto, finalizando gente, esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho, só fazer uma pequena Opa, comemoração, estilo Vier, Brasil e Sérvia, que logo mais tarde já estará. Agora, meu palpite, meu palpite, meu palpite vai ser esse, vamos lá, vamos lá, ou de... Três... Não, Sérvia eu vou usar o vermelho, três, vou dar umzinho para o Sérvia. Vocês podem falar, você está sendo muito marvado, não, não estou, sou brasileiro, não sou serviano, então, obviamente, vou dar meu palpite com um valor maior para o Brasil. Pois bem, agora... Você não, você. Agora... Minha assinatura. Prontinho, gente. Brasil e Sérvia, hoje às quatro da tarde, meu palpite é três para o Brasil, um para Sérvia. Espero que tenham gostado e se divirtam, mas logo mais às quatro horas, Brasil e Sérvia. Pois bem... Vocês viram meu palpite, espero que gostem e venham participar comigo e assistir o jogo Brasil e Sérvia. Até mais... E... Fui. 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 Fui.